e ia me pedir um valor muito mais alto. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, a importação de carros cresceu quase 50% nos primeiros três meses desse ano em relação ao mesmo período de 2017. Quando a comparação é feita sobre o volume negociado, o aumento é maior ainda. O montante chegou a quase um bilhão de dólares entre janeiro e março. Um dos motivos para esse crescimento é o fim do Inovar Alto, em dezembro de 2017. O programa estabeleceu uma cota de importação de 4.800 veículos por ano para as montadoras. Além disso, comprava uma sobretaxa de 30 pontos percentuais no IPI dos carros produzidos fora do Mercosul e do México, com quem o Brasil tem acordos comerciais. O Inovar Alto durou seis anos e reduziu pela metade o número de concessionárias das 17 marcas importadas vendidas aqui. Agora, o setor, que detém menos de 2% do mercado, prevê um movimento inverso, abrindo novos postos de trabalho até o fim do ano. Nós estamos prevendo voltar de 29 mil carros para 40 mil carros esse ano, crescer também o nível de investimento, o que nos daria uma contratação de 6.500 pessoas diretamente. Para esta especialista, além do fim da sobretaxa, a retomada da... ... ...